Mas tem duas horas que eu tô jogando, eu nem senti, véi. Tão gostoso que tá aqui, véi, no PS4. Sentiu o quê? Thiago, eu acho que não pegou ninguém não, hein? Os caras do PS4 tá mais nítido que os caras do PC, véi. Olha lá, viu? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Mano, mano, é muito divertido jogar no PS4, você tá louco, véi. Ding-Gong Bell, Ding-Gong Bell. E aí, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje... Não, isso aqui não, né? Isso aqui é uma tela conhecível, mas essa daqui, essa aqui é rara, meus queridos. E com isso aqui na mão ainda, mais rara ainda. Então hoje, ó, já deixa seu like, tá? Se inscreve, que tamo de volta no PS4, moleque. Só vamos. Finalmente, cara! Vambora ver aqui, ó, minha primeira partida no PS4, mano. Eu tô gravando. Vamos jogar aqui no novo modo aqui, ó, o legado, que é o modo que... Raiz, pra gente voltar às origens definitivamente. Será que vai dar bom? Eu não sei, moleque. Vambora ver. Tô muito ansioso. Minha mão já tá até suando aqui já, véi. Minha mão é normal, minha mão suar no controle. Mano, olha isso, velho! Quase que eu matei o maluco, véi. Mano, vocês me desculpem, eu vou comprar um adaptador de mal-se-teclado pra jogar nisso aqui, mano. Não dá não, véi. Mano! Ah, não vale. Vocês sabem jogar, eu não sei não, mano. Já posso desistir de jogar no PS4? Meu jogo não quer mais mirar, mano. Meu jogo não quer mirar, mano. Bugou. Meu Deus do céu, véi. O que que aconteceu aqui, meu irmão? Olha isso, mano. Bora, vamos tentar fazer merda. Vamos tentar fazer merda aqui logo. Bora, moleque, bora, moleque. Fazer merda aqui, ó. Errou! Meu Deus do céu, o que é isso, Wesh? Meu Deus do céu! Vai! O cara tá no coteiro, é lá, moleque! Pega aí! Uhul! Toma ali! Ih, moleque! Três kills! Meu Deus, que perigo! Meu Deus, que perigo! Meu Deus do céu, tá uma troca de arma, mano. Não faz isso comigo, não, véi. Meu Deus do céu, os caras tão como. Meu Deus do céu! Tem que me ensinar todo o bloco. Fula! Atividade inimiga. Não, tá foda, né? Perco, por favor. Meu Deus, eu tô muito ganhando o PS4, moleque. Ó, foi 7 barra 0, mano. Vem pro papai! Meu Deus, corre, velho! Vamo pra cima dele, velho! Caraca, eu vou tentar pra um, moleque. Cuidado! Que desespero, mano. Que desespero, mano. Olha essa mira, velho. Atrás de você, mano! Meu Deus, você errou. Toma! É por isso que eu amo o PS4, mano. Olha isso, velho! Meu Deus, cagão! Vem, amor, filho! Opa! Vem, amor, filho! Olá, Deus te abençoe. Eu acho que o refeito tá sozinho, né? Por nada não, hein? Um, dois, três, três, filhão! Valeu, 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 falou! Eu não tenho o refeito. Aliados eliminaram a força eliminada. 4K! Meu Deus, me respeita. Eu sou o Deus do controle, velho. Na moral... Sai, corre! Eu sou o Deus do controle, velho. Na moral... Batilhão! Eu ainda peguei o cara, mano. Vai morrer, miserável. Safado, roubou minha kill, velho. Toma que é de graça. O que é isso, mano? Toma aí, velho! O que é isso? Tem um cara derrubado aqui, ó. Eu achei que era um amigo. Toma essa pedrada, Loupi. Tem um cara aqui em cima de mim, mano. Derrubei o maluco! Sai! Sai que é minha! Aparece de novo, seu safado. Meu Deus! Aparece de novo, seu safado. Tem um dock aqui não, mano? Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Morreu! Cai! Derrubei o cara lá, mano. Mata ele! Eu toquei pra explodir! Esporte que eu to aqui doido pra entrar! Frio cabulista! Hahahaha! Peraí, safado tava aqui agora, mano! Toma! Poxa, ainda foi, mano. Puta! Poxa! Poxa! Ah! O barulho tá em cima. Vem cá, filho. Nós é perigoso também, moleque. Fala com os mano aí que o defuso tá aqui. Hugo, tem cara comigo aqui, Hugo. Socorro! Tô indo, tô indo. Deixa comigo. Sou perigoso. Ah, cara! Ah! Tá deitado do lado de um na esquerda. Cheguei na marritinha. Ah, morri. Ainda mora. Valeu, Hugo! Olha que saco. Valeu por esse cover. Valeu pelo cover, Hugo! Ai, que merda. Ai, que merda. Morreu, morreu, morreu. Meu Deus, morreu. 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 Olha pra cima, miserável. Meu Deus, olha essa caveira! Nem ferrando, mano. Carrega o trem, moleque! Carrega o trem, mano! Carrega o trem, mano. Ai, mas também é impossível. Mano, os caras abriram aqui, velho. E não fizeram nada depois. Ainda resta um agente aliado. Ferrou, 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 ferrou. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ferrou muito. Foi bom, não precisei fazer nada. Tá ótimo. O cara já tava no pingo da vida, mano. Olha isso. Beleza. Mano, os caras tava vindo de blitz aqui dentro aqui, velho. Você vai botar a cara aqui de novo, não vai, bonitão? Tô te esperando. Isso aí, toca. Toca, toca. Toca pisadinho. O cara acabou de quebrar um cap. Que aí, mano. Fih roda que esse cara morreu. Foi aqui embaixo. O cara, mano. O cara, mano. O cara. O cara, mano. O cara. O cara, mano. Eu não fiz nada, mano. Volta aqui. Não tem nada não, né Igor? Não consegue me pegar não, né sapato? Não consegue me pegar não, né? Não consigo não, né? Ele é ruim de vida, nem me encerra. Briga, briga. Olé! 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 Volta aqui. Olé! Volta aqui. Volta! Olé! Eu errei. Eu errei não. Olé! Filha da mãe. Não! Não! Não!